Duas dicas para ter mais potência nos golpes. Eu sou Marcelo Brandão e eu ajudo tênistas amadores a evoluir tecnicamente e ganhar mais jogos de tênis em seis semanas. Então já deixa o seu like, segue o nosso perfil para você não perder mais conteúdos como esse. A primeira dica que eu te dou para que você tenha mais potência nos golpes é que você vá de encontro até a bola, não espere a bola chegar até você. Então quando a bola do meu adversário pinga um pouco mais curta na quadra, eu tenho que tentar ir até a bola para fazer esse contato com a bola um pouco mais cedo. Isso vai proporcionar que eu utilize o peso do meu corpo também para gerar um pouco mais de potência na bola. Então tanto na minha direita quanto aqui na minha esquerda, eu vou tentar ir de encontro à bola para eu conseguir jogar bem esse peso do corpo à frente. A segunda dica é que você busque não jogar com força, não fazer força na hora de efetuar o golpe e sim que você busque mais velocidade aqui na ponta da sua raquete. É isso que vai gerar mais potência e mais velocidade nos seus golpes. Então tanto aqui no forehand quanto no backhand, eu vou buscar um pouco mais de aceleração na ponta da minha raquete. Tanto aqui quanto aqui no meu backhand de uma mão, quanto no meu backhand de duas mãos, eu vou buscar mais velocidade na ponta da minha raquete. Se eu fizer muita força, muitas vezes eu vou contrair músculos que não são necessários e eu não vou conseguir tanta potência. A minha raquete não vai passar tão rápida pela bola. Então busque sempre fazer a ponta da raquete passar com velocidade na hora do contato com a bola. Se você gostou desse conteúdo, já compartilha para que assim eu possa ajudar mais pessoas.